O vídeo de hoje é patrocinado pela Brasino777, uma casa de apostas esportivas que você já entra ganhando, isso mesmo rapaziada. Nos seus bônus de boas-vindas você tem aí 250% até R$ 1.000 no seu primeiro depósito. Um exemplo, você foi lá e depositou R$ 400, você vai ganhar R$ 1.000, totalizando R$ 1.400 para você jogar e duplicar seus ganhos. E o melhor, a Brasino777 aceita PIX. Esse bônus de 250% no seu primeiro depósito é uma oferta especial da Brasino777 aqui para a nossa audiência do canal. Lembrando, tem como você ganhar esse bônus de 250% no seu primeiro depósito de três métodos. O primeiro deles é você usando o código promocional DR18 quando você estiver criando sua conta na Brasino777. O segundo método é você usando, escaneando o nosso QR Code que está aparecendo aqui na tela para vocês agora. Lembrando que você pode escanear o nosso QR Code até pelos seus monitores ou até mesmo televisões. E o terceiro método é você clicando no link que está na descrição e no nosso primeiro comentário fixado aqui do canal. Então, tem esses três métodos para você poder ganhar os 250% de bônus aqui na Brasino777. Como vocês acabaram de conferir, existem jogos aí do mundo inteiro que você pode apostar. Então, vai lá. Aproveita esse código promocional aí, né? Esse bônus de 250% no seu primeiro depósito. E vai lá e lucre com suas apostas esportivas na Brasino777. Brasino777. Fala, galera. DR18, o Game Break na área com vocês para mais um vídeo, rapaziada. Galerinha aí, informação quentinha aí para vocês, mano. De um aviso que a Konami soltou no seu Twitter aí oficial sobre o PES 2021 e um pouquinho sobre o EFootball 2022. Se for possível, mano, já chega deixando aquele seu like maroto. Já deixou o like? Se sim, muito obrigado pelo seu like. Se for possível, também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp e muito mais que nos ajuda muito. E, claro, se não for inscrito aqui do nosso mundo de canal, gostou do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do EFootball. Se inscreva aí embaixo onde está escrito inscrever-se. Ative o sino e coloque todas as notificações. E não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Links de todas as nossas redes sociais na descrição desse vídeo. Vai lá, mano. Segue a gente lá. Beleza, rapaziada? E não se esqueça que hoje, 7 horas da noite, estamos ao vivo aqui no canal. Beleza? Então, vamos lá para o Twitter oficial da Konami para a gente poder ver qual é a pérola da Konami dessa vez. Vem comigo. Então, galerinha, estamos aqui no Twitter. Como sempre peço para vocês, segue o DRzão aí no Twitter se você tiver Twitter. Beleza, mano? Para não perder nenhuma novidade também. Aqui, né? No Twitter do EFootball, eles mandaram aqui alguns avisos, galera. Vamos lá. Olhem só. É bastante coisa, tá, rapaziada? Vamos traduzir aqui. Ó. Obrigado por jogar EFootball. PES 2021 Season Update e EFootball 2022. No caso, os dois games, né? Gostaríamos de nos desculpar mais uma vez pelos problemas encontrados no EFootball 2022 e pelo adiamento do lançamento da versão 1.0.0. Como sempre, né, mano? De 10 avisos da Konami, 11 avisos desse são pedindo desculpas. É isso mesmo. Dá de 10 avisos, 11 têm pedidos de desculpas. E vamos lá. Vamos continuar aqui. Para garantir que os usuários do PES 2021 possam desfrutar de seu jogo ainda mais, tomaremos as seguintes medidas. 2.000 moedas de MyClub para todos os usuários que concluírem o tutorial até dia 2 do 12 de 2021. 2 de dezembro agora, tá? ADR, que tutorial é esse, mano? Se você já jogou uma partida no MyClub e você já fez esse tutorial. Esse tutorial é aquele primeiro tutorial quando tu entra no MyClub pela primeira vez. Tutorialzinho rápido que tu faz lá. Então, entra logo no MyClub hoje, mano. Ou amanhã. Até o dia 2. Que você vai ganhar essas 2.000 moedas, tá? No PES 2021. Retomar os eventos de jornada que começou em 11 do 11. Que eventos são esses? Os que já tem lá que eles retornaram, né? Eventos contra o computador, tá? E adicionar novos agentes especiais. Isso começou em 18 do 11. Planejamos adicionar um novo agente no dia 29 de setembro, tá? No caso, nesse domingo. 11 horas da noite. Novo agente. Vamos lá. E tem mais. Por outro lado. Consideramos a opção de atualizar os dados da licença do eFootball 2021. 21, tá? E continuar o seu serviço por um período prolongado. No entanto. Infelizmente. Havia muitos problemas técnicos que não puderam ser superados. Então, fomos forçados a descartar essa opção. Vamos lá. E tem mais. Pedimos desculpas, mais uma vez. Sinceramente, por não podermos atender as suas expectativas nesse assunto. Tem mais. Em relação ao eFootball 2022, a equipe está totalmente comprometida em trabalhar na atualização principal. Que no caso é a versão 1.0.0. Que no caso é a versão 1.0.0. Para garantir que ela atenda a qualidade que você merece. Mas, ainda assim, isso não significa que você deva ser privado de aproveitamento à versão atual. No caso, eFootball 2022. Por isso, continuaremos a realizar eventos no jogo no eFootball 2022. Vamos lá. Continue a dar seu apoio ao eFootball 2022. Então, pelo que eu entendi desses avisos aqui da Konami, o que eu entendi. não terá atualização de elenco, não terá atualização de uniforme, tá? No caso, DLC. Não vai ter. O que parece que eles vão fazer aqui é colocar empresários lá no PES 2021. É colocar campeonatos... Campeonatos não, né? Que não é campeonato. Copinhas contra o computador lá no PES 2021. E no eFootball continuar com os eventos. Esses eventos que estão vindo aí. Já é o terceiro domingo que vem três eventos diferentes. Mas são coisas assim, pô... É diferente? É, tá vindo diferente. Três domingos seguidos. Não veio, né? Aqueles dois que sempre via de ganhar uma partida e depois ganhar duas. Depois veio aquele, né? Um domingo depois. Uma semana depois, veio aquele de gols, né? Três lá. Eventos de gols. Números de gols. E desse último domingo veio aí esse evento de pontos, né? Três eventos de pontos diferentes. Pô, é coisa que eles estão tentando mudar? Sim, mas não é o suficiente. Cara, custa vocês pelo menos tentar colocar um campeonato, uma Wii PES, mano, igual tinha antigamente. Colocar aí no eFootball ou no PES 21, mano. Custa colocar? Se custa. Se custa. Será que é difícil vocês colocarem pelo menos no eFootball um jeito que você crie sala e convide seus amigos pra jogar? Que dê pra você pelo menos jogar um co-op. Entendeu? Porque você dá duas mil moedas. Tá bom, pô? Pra galera que tá jogando o PES 21, mano. É legal essas duas mil moedas. É legal esses agentes novos. É legal essas copinhas contra o computador. Tá, mano. Os agentes. Todo mundo no eFootball, irmão, já tá com o seu time completo. Praticamente completo, mano. Todo mundo já com o time cheio de icons. Tá? Deixa eu ver se eu deixei de mostrar alguma coisa aqui pra vocês. Ó. Peraí, tem mais. Tem mais aqui, ó. Obrigado por... Isso aqui é do mobile, tá? Agora aviso pro mobile, ó. Obrigado por jogar o eFootball PES 21 para celular. Gostaremos de pedir desculpa mais uma vez pelo atraso na atualização do eFootball 22. O que eu falei até antes é console e PC. Ok? Isso aqui agora é mobile. Vamos lá. Como símbolo das nossas desculpas, estaremos enviando 400.000 GP a todos os usuários que concluírem o tutorial até dia 12 do 2 de 2021. Tá? E no caso, 12 de fevereiro, mano. Além disso, estamos preparando um patch versão 5.6.0 que atualizará os dados da licença para refletir a nova temporada junto com algumas alterações. Lembrando, isso aqui é mobile, tá? Mobile. Não é console e PC. Console e PC é o que eu falei antes. Tá? Continuando no mobile. Vamos lá. Atualização para equipes disponíveis. Atualizações das estatísticas dos jogadores e informações do clube. Atualização. Atualizações em algumas telas. Atualizações de outros dados relacionados à nova temporada de futebol. No mobile. Pelo que eu estou entendendo, tá, galera? Isso aqui é no mobile. Beleza? Mas, além disso, também estamos planejando ter a atualização ao vivo. Que irão atualizar, periodicamente, a classificação de condição dos jogadores e informações do clube. E novos agentes de jogadores da semana em um futuro próximo. Manteremos você informado sobre qualquer notícia sobre a atualização da versão 5.6.0. Incluindo a data de lançamento. Observe que a versão 5.6.0 é uma atualização de versão para o PES 21. Não a atualização do eFootball 22. Como lembrete, a grande atualização do eFootball 2022 está agendada para a primavera de 2022. Vamos lá. Tudo isso no mobile. Além disso, a transferência de dados no jogo descrita na sessão, ativos no jogo e outras transferências de dados do site oficial ocorrerá durante a atualização principal. Toda equipe está totalmente empenhada em trabalhar na grande atualização do eFootball 2022. Portanto, gostaríamos de pedir sua paciência com relação a esse assunto. Entretanto, esperamos que continue a desfrutar do PES 21. Continue apoiando o PES 21 e o eFootball 2022. Esses avisos do mobile, tá? Então, os primeiros avisos foram para console e PC e esses daqui para mobile, pelo meu entendimento, tá? Deixa aqui suas opiniões. Então, o mobile vai demorar mais para vir o eFootball, né? A atualização que vem é o eFootball 2022. Com isso, a atualização deles vai ser mais porreta, tá? A nossa que somos aqui do console e do PC vai ser só aquilo que eu estava falando. A atualização dos agentes e das copinhas. Tranquilo, galera. Então, não se esqueça de deixar seu like maroto. Compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo de WhatsApp é muito mais. E, claro, se não for inscrito aqui no nosso vídeo de canal, gostei do conteúdo, vai acompanhar. Não quer perder nenhuma novidade no mundo do eFootball, se inscreva aí embaixo. Onde está se inscrever, ative o sino e coloque todas as notificações, beleza? Então, é isso aí. Um abração, galera. Tchau, tchau, rapaziada. Fui! Um abraço! Tchau, tchau, tchau.